Oi pessoal, vim dar um recado pequeno, eu só queria dizer se eu deixei alguns de vocês triste, me desculpa, eu não sou muito legal, com vocês não queria deixar vocês assim, eu só queria deixar vocês felizes com os meus vídeos, mas em vez disso estou deixando vocês triste, me desculpe pessoal, até o próximo vídeo, eu acho.